Aos poucos os passos vão saindo, a coreografia vai ganhando forma, o ritmo ganha leveza e a dança começa a fluir. Esta turma aqui está participando de uma das oficinas do Festival Internacional de Dança Contemporânea que na sua 19ª edição chega pela primeira vez a capital maranhense. A carioca e curadora do festival desenvolveu a oficina e falou da participação dos maranhenses. É um público muito curioso e muito aberto aqui no Maranhão, como vocês podem ver. Eu não esperava receber tantos alunos e tanta gente com tanta potência querendo experienciar o festival, as aulas e os espetáculos. Isso é realmente encantador e muito necessário. A gente sempre quis vir para cá, só que é mais complicado de conseguir a verba mesmo, a possibilidade de poder transitar. O Brasil é muito grande e nós somos a nossa base no Rio de Janeiro, então finalmente conseguimos chegar aqui com muita alegria. O Davi trabalha uma década com dança e veio atrás de aperfeiçoamento. É tudo, eu tenho 10 anos de carreira e a dança está na minha vida há 10 anos e há 10 anos eu estou envolvida fazendo esse tipo de oficina para agregar no meu corpo, na minha dança. A percussionista e estudante de dança observa a importância de poder desenvolver as habilidades corporais com profissionais já consagrados pela crítica e pelo público. Eu acho sensacional possibilitar para a gente esse contato mais direto com esse estudo que é o estudo do corpo, sobretudo o estudo da dança, dentro dessas diversidades que o grupo Tapias propõe para a gente que busca isso, que está dentro desse caminho artístico, cultural, na cena. É muito bacana. Criado em 2002, o Dança em Trânsito promove o intercâmbio entre artistas e companhias de dança. O espetáculo já passou por 16 países. No Brasil, nove estados já receberam o evento. Esta é a primeira vez que acontece no Maranhão. A curadora destacou alguns espetáculos que estarão se apresentando ao público maranhense. Tem um espetáculo que se chama Casa de Abelha, que vai estar no Teatro Arthur Azevedo amanhã, que fala do feminino. Traz uma realidade, é a força da delicadeza. Posso dizer que é isso dando um spoiler. O festival é a parte do projeto Cidades que Dançam, que reúne 41 cidades em diversas partes do mundo com o intuito de difundir a dança contemporânea. Desde a sua criação, o Dança em Trânsito já apresentou mais de 90 companhias de 16 países em 18 cidades de nove estados brasileiros, para um público de aproximadamente 50 mil pessoas.